Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje está trazendo um tema muito curioso, que é a educação católica. Eu sei que você já escreveu para a gente, já até pediu sobre esse tema, a educação católica, que é muito instigante, porque falando muito sobre educação, o país, debate sobre a educação, de vez em quando na mídia aparece algum artigo ou algum programa falando sobre educação. E nós também hoje, na pauta do Janela Aberta, iremos conversar com as nossas duas convidadas sobre a educação católica. Estamos recebendo nesta noite a irmã Roseli Cordeiro de Souza, que é missionária da Imaculada Conceição, diretora da Escola do Sagrado Coração de Jesus e integrante do GT. da ANEC, da Associação Nacional da Educação Católica no Brasil. Obrigado, irmã, por ter vindo nesta noite. Seja bem-vinda no Janela Aberta. Obrigada. Também estamos recebendo a Viviane Leal, que é secretária regional da ANEC. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Obrigada. De fato, irmã, o tema educação católica, educação cristã, católica, é um tema muito interessante porque nos faz pensar por que a gente se preocupa com esse tema. Inclusive a Associação Nacional da Educação Católica tem trazido formação para as escolas, têm debatido. Eu queria que a senhora falasse um pouco para nós, a senhora que integra um GT, um grupo de trabalho sobre isso. Qual a importância hoje de estar se debatendo no Brasil a educação católica? Nós consideramos de suma importância a educação católica. Na verdade, ela existe desde que o Brasil passou a existir como o Brasil. A primeira missa foi celebrada por um jesuíta. E então, daí para cá, nasceu a educação católica no Brasil. A gente pode considerar isso. E a ANEC, de maneira especial, que é a Associação Nacional de Educação Católica, ela surgiu para congregar todas as instituições que têm essa filosofia de ensino voltada para valores cristãos, valores evangélicos, que retratam o nosso diferencial dentro da sociedade. E a ANEC, ela foi criada há quanto tempo? Porque eu ouvia falar da AEC, a Associação das Escolas Católicas. Você que é secretária, vive aí, regional da ANEC. Explica para nós um pouco o que é a ANEC. Antigamente havia a Associação das Escolas Católicas. Hoje, como é que isso se configurou? É que houve uma fusão entre três instituições. A ANAMEC, que trabalhava com as mantenedoras. A AEC, que era com a Educação Básica, com as escolas católicas. E a ASBESC, que era com as instituições de ensino superior. Aí houve uma fusão entre essas três instituições e assim surgiu a ANEC. Ah, surgiu a ANEC, que congrega todos os debates. Todos, todos os debates. Todas essas instituições, que ela tem representatividade em quase todo o território brasileiro. Só não tem em São Luís e Amapá. Então, em todos os estados, quase em todos os estados, tem representatividade da ANEC. A sede nacional é em Brasília, que é formada por uma diretoria. E é isso. E aqui, a sede de vocês, onde é? Aqui em Belém? Nós estamos aqui na Arquidiocese. Aqui no prédio da Cúria? No prédio da Cúria, na José Malché. Ah, tá. E as pessoas fazem reuniões aqui, nesse prédio mesmo? Aqui é uma sede? É, o escritório é pequeno, então geralmente nós nos reunimos em escolas. O conselho se reúne mensalmente para discutir todo o nosso calendário, que temos um calendário anual, que trabalhamos assim... Tem vários departamentos. Tem a formação para os educadores, tem o departamento que cuida de cultura, esporte e lazer, que já é com os educandos, que trabalha os jogos católicos, os festivais culturais. E também tem o departamento de gestores. Irmã, o que é que hoje a ANEC debate nessas associações? Quais são hoje, por exemplo, a senhora que faz parte de um GT, de um grupo de trabalho? Quais são os temas que uma associação católica, da educação católica, hoje debate? Geralmente nós debatemos aqueles temas relevantes na atualidade, do ponto de vista jurídico, contábil, financeiro. Então... E assistencial. E assistencial, porque todas as instituições que agregam a ANEC ou que participam dela, ela tem, de uma certa forma, o lado social e o lado também institucional, educacional. Então, sempre nós trazemos para a discussão temas relevantes. Alteração em uma legislação, mudança nas normas contábeis, alguma coisa que altera o sistema financeiro das instituições. Então, temas como esse, neste grupo de trabalho específico, são discutidos, temos como principal objetivo formar os gestores, as pessoas que conduzem esta função administrativa, para que a nossa resposta na missão, na formação de valores, não venha a ser comprometida. Geralmente, são temas relevantes, temas atuais, que a sociedade está discutindo. Eu faço a pergunta assim, porque me veio à mente esse pensamento. Vocês debatem coisas assim, tipo, qual a identidade hoje da educação católica? Como manter, por exemplo, a identidade da educação católica? Aqui em geral, o nosso telespectador que nos acompanha tem filhos e quer colocar numa escola católica. E às vezes você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença de colocar na escola católica e numa escola não católica? Como é que eu vou distinguir isso? Quer dizer, como é que eu vou manter a identidade da escola católica? E essas discussões, vocês enfrentam esses problemas? Enfrentamos. Dentro da própria associação, existe um setor que a gente chama, aquele setor que trabalha a questão pastoral. E ele forma tanto educadores quanto educando numa linha mais cristã, mais da fé. Então, esse setor de pastoral, ele constantemente debate essa preocupação que também é nossa. Nos avaliamos constantemente. Será que o estudo que realmente as instituições católicas hoje, nós estamos oferecendo à sociedade, ele é realmente diferente? E, diante do retorno que nós temos, em todas as escolas católicas, a gente comprova que sim. O aluno, o profissional futuro que ele estudou em uma escola católica, ele tem aquele selo para sempre na vida dele. Passa anos, anos e anos, e ele diz, eu fui aluno marista, ou eu fui aluno sagrado, ou eu fui aluno zarife. A marca fica na vida, no coração, e ele, geralmente, pela comprovação que nós temos, são profissionais melhores, são profissionais mais comprometidos na sociedade, são pessoas que realmente levam não apenas o conhecimento, mas elas levam um pouco de si e da instituição por onde ela passou. Isto nos dá uma satisfação muito grande e uma credibilidade nessas instituições. Elas formam para a vida, elas formam a partir de valores, de suportes, que muitas vezes, somente na sociedade ou na família, o cidadão não consegue adquirir. Então, o nosso principal diferencial é esse, marcar positivamente a vida dos futuros profissionais da sociedade com esse carisma que é específico da educação católica. Aí o objetivo é atingir desde criancinha até o ensino médio, pelo menos, né? Exatamente. Na verdade, eu creio que todas as instituições católicas nossas hoje, que estão ligadas ou uma congregação religiosa ou as paróquias, elas recebem seus educandos muito cedo, geralmente com dois anos, com três anos. O pai já confia nessas escolas católicas, os seus filhos. E eles confiam não apenas porque não tem com quem deixar ou porque vão trabalhar. Não, eles confiam porque acreditam que essas instituições, elas são capazes de dar um diferencial cristão na vida desse pequeno que chega até nós. E isso a gente comprova no dia a dia, isso a gente vive no dia a dia. É uma coisa... Essa satisfação dos pais de perceberem que há um acompanhamento nos filhos, né? Não é simplesmente um estar ali na escola. Exato. A diferença se trata exatamente disso, desse acompanhamento e o esforço para que esse cidadão seja um cidadão melhor e diferente na sociedade. E a questão, por exemplo, do ensino religioso? Como é que é abordado hoje nas escolas? Porque os pais, às vezes, falam assim, eu queria que meu filho aprendesse coisas também de religião dentro das escolas católicas, que as escolas pudessem também falar sobre o catecismo, sobre as coisas de igreja. Como é que isso está sendo enfrentado nas escolas católicas? Porque existe também uma legislação. Então, as escolas têm que seguir a legislação brasileira. E como colocar isso entre as exigências da educação católica e a legislação? Tem um diferencial porque nós somos instituições confessionais. Confessionais. Nós confessamos uma fé. Então, o pai, quando ele nos procura, ele já é ciente dessa situação. Não discriminamos, acolhemos todos, porém, deixamos claro para quem chega até nós que a nossa escola, ela confessa a fé católica. Respeitamos, temos muita alegria de receber todas as religiões, mas a gente foca a religião católica. E convivemos muito tranquilamente com isso. Atendemos a legislação brasileira e sem deixar de lado, sem deixar ser menos o nosso carisma católico, o nosso jeito de ser evangélico católico. Mas a transmissão da fé, como é que é? Vocês fazem catequese ou não? Não existe isso mais? Existe. 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 Não há a liberdade. Há a liberdade do pai e da criança participar ou não. Mas porque professamos e confessamos a fé católica, nós oferecemos com um serviço a mais. Há dentro de nossas escolas a catequese, crisma e os grupos de missão, várias formas para que o aluno, o educando, ele possa se encontrar. E por si mesmo, ele vai descobrindo aquilo que alimenta a espiritualidade pessoal dele. Sem obrigação de cumprir isso ou aquilo, mas a pessoa se descobre. Quer dizer, há uma clareza da confissão da escola, mas o respeito a quem não tem aquela confissão de fé, né irmã? De fé, isso mesmo. Não há uma imposição. Não há uma imposição. Há muito pelo contrário a liberdade de escolha e nós convivemos muito bem com isso, porque o diferente nos acrescenta também, soma conosco. E respeitar o diferente também é sinal de fé católica. É sinal de fé católica. Agora, Viviane, antes de chamar o bloco, você que trabalha na Secretaria Regional da ANEC, as secretárias também das escolas são formadas para esse tipo de aceitação do trabalho? Porque os funcionários da escola também têm contato direto com os alunos, né? Há uma preocupação da formação das pessoas que trabalham na escola? Sim. O conselho, logo no início, ele trabalhou com a formação, com a base. Certo. E nós trabalhamos com as secretárias, não foi? Fizemos o curso de capacitação para as secretárias. Porque logo quando chega na escola o cartão de visita... Exatamente. É a secretária. A secretária. Fazemos sempre curso de capacitação para esses profissionais. Sempre com esses princípios da educação evangélica libertadora. Muito bem. Depois eu queria conversar com vocês sobre a família. Como é que se pode educar com a família, com os problemas que a família tem? Às vezes a família quer delegar a escola católica também as responsabilidades que também é do pai e da mãe. Como é que a ANEC tem debatido esses temas, tá bom? Mas depois, no próximo bloco, a gente conversa sobre isso. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para o Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre educação católica. Estou recebendo a irmã Roseli Cordeiro de Souza, que integra o GT da ANEC, da Associação Nacional da Educação Católica, e a Viviane Leal, que é secretária regional da ANEC. A ANEC, na verdade, estará realizando no próximo dia 13 de março, no Colégio Sagrado Coração, aqui da irmã, que já trabalha na escola, um concurso de capacitação, que eu vou até já mostrar, daqui a pouco a gente vai falar no terceiro bloco, mas eu vou mostrar um curso de capacitação aqui, vocês podem acompanhar, já vou mostrar, que demonstra como a ANEC organiza, olha, aqui, 13 de março, Colégio Sagrado Coração, que fala sobre, vai falar sobre... Desafios. Marketing, desafios, enfim. E a preocupação sempre da ANEC é estar formando as pessoas, debatendo com os educadores, com os mantenedores, com os pais, com os funcionários, a questão das problemáticas da educação católica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do evento, mas eu queria retomar o tema do nosso, antes do apoio cultural, a questão da família, que acredito que vocês devam debater, que inclusive a mídia recentemente tem falado muito sobre isso, que os professores têm sentido muito o peso de que os pais dizem como é que a escola pode educar meu filho, mas na verdade a escola colabora com a educação, quem educa os filhos são os pais, os pais às vezes invertem os valores, querem que delegar para a escola uma função que é deles. A escola colabora, obviamente, com isso. Como é que vocês estão enfrentando esse problema da sociedade brasileira hoje, que é a questão da família, a questão dos limites, a violência dentro das escolas. Obviamente as escolas católicas não estão privadas disto, dessas dificuldades, irmã. Nós somos sociedades, nós também estamos nesse meio, porém eu gostaria de retomar o início da sua fala, quando você disse que a família delega para a escola. E na verdade eu gostaria também de lembrar que, na verdade, as crianças estão conosco apenas 4 horas. 20 horas de sua vida, elas estão na família. Então, essa função, ela tem que ser assumida de mãos dadas. Escola soma com a família, mas a nossa função enquanto escola é, sobretudo, apoiar a missão da família, mas não podemos substituí-la. As famílias são essenciais, nós sabemos disso, ela é o berço, ela é de onde a criança leva toda a sua vida, ela leva toda a sua formação de lá. Então, a função da escola é mais somar do que tomar para si essa responsabilidade. Claro que a educação católica, ela assume isso de forma, assim, muito significativa na sociedade. Daí o grande reconhecimento que as instituições católicas têm pelo fato de colaborar na formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Mas nós não substituímos e nem assumimos o papel da família. Esse é fundamental, porque lá está o colo, está de onde tudo saiu. A família precisa repensar sua base também e somar conosco. Escola complementa a família, mas não substitui. Falo isso porque as pessoas também podem ter essa ilusão. Ah, mas a escola é católica, então elas vão entender mais. Não, a escola é católica, mas é escola. Ela não pode substituir uma função dos pais. E os pais, nas escolas, nas escolas católicas, que têm o valor da família, que trabalham muito com a família, há uma programação nas escolas católicas para um encontro maior com as famílias? Há uma grande parceria das escolas com as famílias a quem ela agrega em seu corpo discente, de alunos. Então, todas as escolas, nós nos preocupamos com isso. Geralmente, nas reuniões de pais, elas são precedidas por momentos formativos, que discutem assuntos relevantes, como mídias sociais, uso dos aparelhos dentro das escolas, as tecnologias. Celulares, os gestores. Exatamente. Então, nós temos todo o cuidado de repassar essa formação para o pai. Não é que isso não seja importante, mas isso precisa ser gerenciado, tanto pela família quanto pela escola. Daí a nossa grande parceria. Tentar trazer para a escola, para somar conosco, esse apoio da família. Para que juntos nós possamos conseguir uma educação melhor, um cidadão melhor, que use todos os recursos que hoje a sociedade coloca ao nosso dispor, mas que use com responsabilidade, que use com maturidade, que use com respeito, sobretudo, aos colegas e aos professores. É interessante porque, sendo uma associação, proporciona o debate, proporciona você organizar temas, formação, que se torna mais fácil. Então, acho que a NEC está de parabéns nesse sentido, porque você faz com que os problemas se tornem mais próximos uns dos outros e as soluções também. Você estava me falando que vocês organizam muitos temas de formação, Viviane, você que é secretária regional da NEC, vocês têm momentos de formação durante o ano. Quais são esses momentos? E o que vocês organizam, justamente preocupados com essa formação, tanto de pais quanto de professores? Nós temos encontros pedagógicos para os professores, que é o nosso, no início do ano, o nosso dia NEC. Dia NEC, é isso? Dia NEC. É a finalidade de abertura do ano letivo, onde congrega todos os educadores para uma manhã de descontração, integração, e, após todo esse momento, ter a formação. Ok. E também temos os nossos festivais, que é um evento que atinge toda a comunidade educativa, tanto os professores, os alunos, os pais. Temos os nossos Jogos Católicos também, que é um evento que atinge toda a comunidade educativa. Mas são jogos olímpicos? São jogos escolares. Mas tem a ver, assim, com o de conhecimento, ou é o jogo de esportes? São jogos esportivos. Esportivos, tá. Mas tem toda uma preparação com os alunos, fazemos encontros de espiritualidade para mentalizar esses jogos, que tem uma competição sadia, né? É dessa forma. E os cursos de formação de professores para educar os valores? Porque a irmã falou muito sobre os valores. As escolas católicas trabalham muito com os valores, né? A partilho, o perdão, a solidariedade, a campanha da fraternidade, inclusive, fala muito sobre isso, a questão da sociedade. Vocês trabalham com esses cursos também durante o ano? Sim. Vocês promovem esses cursos de formação? Sim, promovemos esses cursos de formação. E tudo é a secretaria que organiza, você que organiza? É o conselho, é o conselho da ANEG que organiza, que reúne, que pensa qual tema vai ser trabalhado. É o conselho que... É um conselho nacional? É um conselho regional, que são... Existem as três câmaras, Câmara de Educação Básica, Câmara da Mantenedora e Câmara de Ensino Superior. Aí tem um coordenador, as reuniões são feitas mensalmente, e eles reúnem para discutir esses temas desses eventos. E esses valores, irmã, que eu acabei de citar, são praticamente todos os anos, né? Porque não há como educar, catolicamente falando, se não se falarem valores. Porque eu acho que transversalmente, isso se trabalha dentro da sala de aula. Mesmo que você tenha um currículo nacional, acredito que deva ser assim, não sei se eu estiver enganada, a senhora me corrija, deva haver um currículo nacional, mas existem os temas transversais. E os temas transversais, você tem os valores, em que o professor deve ser convidado a justamente se apropriar daquilo que é católico, daquilo que é um... Não digo só católico, mas valores que são universais, porque a fraternidade não é só católica, ela é universal, né? É isso mais ou menos? Como é que funciona? Assim que funciona. Esses temas, na verdade, eles são oferecidos a todas as escolas, independente de católica ou não. Certo. Porém, nós que assumimos esse carisma, esse foco, essa fé católica, nós fazemos isso de forma mais intensificada. Ah, tá. Nos preocupamos mais com isso. Talvez, até, posso dizer assim, cobramos mais isso do nosso profissional, que ele realmente seja esse instrumento de fé na sua dinâmica com o aluno na sala de aula, para que esse aluno, ele possa absorver isso do profissional que lida com ele no dia a dia. Então, nós intensificamos esses valores dentro de sala de aula, dentro do nosso contexto escolar, levamos isso até as famílias, e a gente observa, percebe que realmente isso tem dado resultado. Eu falei da campanha da fraternidade, vocês, das escolas católicas, aproveitam da campanha para colocar um tema, um debate, uma campanha dentro da escola, um momento de espiritualidade, cujo tema da campanha é aproveitado? Como é que funciona? Com certeza. Todas, eu creio que todas as escolas católicas, aqui no nosso estado, somamos 35. São 35? Sim, 35 escolas católicas, devidamente associadas à anexo. São mais escolas católicas. São mais escolas católicas. Mais associadas à anexo, são 35. São 35. São 35. Tem mais de 40, mais de 50 escolas católicas em todo o estado. Então, todas nós nos preocupamos, sim, com a campanha da fraternidade. Todas nós, cada uma no seu modo, realiza, logo no início da quaresma, a abertura da campanha da fraternidade, dentro de nossas instituições. E, geralmente, nós discutimos a parte religiosa, mas também a parte social. Esse ano, na Escola Sagrada do Coração de Jesus, onde eu estou, quanto diretora, nós discutimos, do ponto de vista da sociedade, sobretudo, a questão da saúde, do trabalho infantil, já que o tema da campanha da fraternidade trata problemáticas da sociedade. Então, a gente discutiu isso com os alunos, eles pesquisaram, eles mesmos conseguem enxergar que esses temas não são pacíficos no nosso meio, nós precisamos correr atrás de melhorias. e é isso que a igreja vem fazendo, enxergando a situação, o problema na sociedade e tentando transformá-la. Certo. Agora, Viviane, você falou que há escolas católicas que não são filiadas à ANEC. Como é que uma escola pode se filiar à ANEC? Por exemplo, alguém está nos assistindo, dizia, a minha escola é católica, uma congregação. O que é que ela faz para se filiar? Ela tem que entrar no site da ANEC, aí lá tem um link de associada, e tem todo um termo de responsabilidade. Ok. Aí, se ela estiver de acordo com aquele termo, aí ela tem, porque tem uma pequena contribuição. Contribuição, obviamente. Tem um cálculozinho lá. A ANEC, ela tem um setor, que é a ANEC Nacional, só para tratar dessa parte de filiação. Aí a gente pode passar o e-mail para o responsável desse setor, e ele entra em contato com a instituição, encaminha, porque tem toda uma documentação, um termo lá que a escola precisa ficar ciente para saber se está de acordo ou não. Aí ela participa, uma das funções de ser integrante, obviamente, da ANEC, tem que participar dessas reuniões, é colaborada do... Mesmo ela não sendo associada, ela é sempre convidada a participar de todos os eventos, se quiser também participar das nossas reuniões, sempre são convidados a participar. Vocês pedem ofício, convite para todas as escolas em geral? Todas as escolas em geral. Todas as escolas católicas do Estado, nós encaminhamos os ofícios dos eventos, de reuniões, mesmo as que não são, elas podem vir participar. E geralmente os eventos ocorrem em alguma escola, né? A sede já ajuda... Sempre, temos apoio das escolas. Nas próprias escolas, isso que é importante. E todos são convidados também, professores, funcionários, é um convite que é extensivo a toda a comunidade acadêmica. Toda a comunidade, toda. E uma pessoa que não é de uma escola católica, pode também participar, né? Pode, pode participar. Pode participar. Eu acho que é importante isso. Ela pode, sim. Pode participar, sim. Não há uma restrição, né, irmã? Não, não há. Não há uma restrição. O reino é para todos, né? O reino é para todos. Então, nós nos preocupamos com a formação de todos que lidam com a educação dentro da sociedade. Então, independente de fé, independente de qualquer crença ou mesmo de religião, a pessoa é convidada a somar conosco, a participar e a fazer melhor a missão de educar. Muito bem. No próximo bloco, iremos falar um pouco do curso de capacitação administrativa financeira, que ocorrerá no Colégio do Sagrado Coração, agora, dia 13 de março. Iremos também dar os telefones e o site da ANEC, para você poder entrar em contato e conhecer um pouco mais da associação. Tá bom? Não saia daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando para o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, falando hoje sobre a educação católica. Estamos recebendo a irmã Roseli de Souza, que é integrante do GT da ANEC, Associação Nacional da Educação Católica, e a secretária-geral da ANEC, que é a Viviane Leal. Vamos agora falar mais especificamente do curso que irá ocorrer agora dia 13 de março. Eu vou mostrar novamente a propaganda do curso, para que você que está chegando agora, está ligando a televisão agora, está aqui o curso de capacitação administrativa financeira, lá no Colégio do Sagrado Coração, na Humaitá, com a Pedro Miranda, não é isso? Isso. Irmã minha e Corrinha, a senhora diretora de lá, está ali. A ANEC, vagas limitadas. A vinda da Pedro Miranda, 700, lá na PD. O tema é desafio e oportunidades para a educação católica. Marketing, direitos e obrigações educacionais. Primeiro, por que essa preocupação, irmã, hoje, com marketing, direitos e obrigações educacionais? Como é que surgiu a temática para esse encontro, esse curso? Na verdade, a gente considera que a educação católica, embora sempre tenha existido na sociedade, ela existiu de forma tímida. Ela ficava muito dentro dos seus muros, eram os conventos fechados, ela era aquela coisa muito... Tradicional, né? Tradicional, de meninos ou de meninas separadamente. Hoje, nós consideramos que essa realidade, ela mudou. Hoje, nós achamos interessante expandir a nossa missão além dos muros. Então, qualquer pessoa hoje, ela pode fazer parte da educação católica. Qualquer pessoa, ela tem esse direito de escolher, de fazer o seu discernimento onde ela gostaria e como gostaria de ter a sua formação. Daí, o marketing entra como proposta de divulgar o nosso estilo de educar, que é aquele estilo, como nós já discutimos nos blocos anteriores, mais voltado para a disseminação de valores, mas também agregado ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico, que também nós consideramos essencial. Quer dizer, o marketing... Porque há uma palestra... Começa lá no dia... É no dia 13, é um dia inteiro. Será uma manhã. Uma manhã, né? Uma manhã, na verdade. Uma manhã. O credenciamento é às 7h30. A primeira palestra, 8h20, marketing educacional. O marketing educacional seria como divulgar a educação católica. Ou seja, como fazer com que as pessoas distinguam qual a importância de colocar o filho em uma escola católica ou não. Seria isso. Exatamente. Como é que nós estamos sendo vistos na sociedade, nós da educação católica, como é que a nossa propaganda, a nossa divulgação está sendo feita. Porque, de fato, hoje você liga a televisão, você vestibular tal, vinha para a escola tal. Hoje, nas escolas, todo mundo faz seu marketing, obviamente. Será que o marketing católico, como é que ele está sendo feita? É isso que é, irmã? É isso mesmo. Nós queremos trazer a discussão de como estamos sendo divulgados, como as pessoas estão nos percebendo, ou por que as pessoas não estão nos percebendo. Exato, também. Se nós temos tantas coisas boas, formamos para a vida, formamos também para a competição do lado positivo dela, nós estamos inseridas no mercado competitivo como um todo. Então, é uma preocupação nossa também, por que as pessoas não estão nos vendo, se nós temos tanta coisa a oferecer. Então, essa palestra sobre marketing, ela vai exatamente conversar sobre isso e descobrir uma forma que nós sejamos vistos pelas coisas boas que fazemos, pelo nosso compromisso com a sociedade, por tudo aquilo que oferecemos e que significa bastante para a sociedade. O marketing é o porquê sim e o porquê não. É interessante. Ele traz essas duas reflexões. Esses dois lados da moeda. Exato. Depois vai haver uma outra palestra que será abordada, na qual será abordada o seguinte tema, direitos e obrigações educacionais. O que será isso, irmão? Mais ou menos, claro. Quando nós trazemos os direitos e as obrigações institucionais, nós queremos refletir com os profissionais das instituições, obviamente, questões relevantes no sentido de trazer a temática ou a problemática que nós, muitas vezes, estamos lidando, sobretudo com a questão mais jovem e adolescente, que é, eu não sei se eu poderia usar a palavra desrespeito com o profissional, mas, assim, a falta de compreensão, que antigamente a imagem do professor era aquela pessoa muito bem respeitada, muito bem trajada, muito bem conceituada. Hoje, parece que não há muito esse respeito com a figura do educador. O aluno acha que ele pode agredir o professor. Exatamente. Vamos dizer assim. Exatamente. O professor é alvo de violência dentro da sala de aula. Muitas vezes, se não violência física, mas violência verbal, violência psicológica. Até ameaças acontecem. Até ameaças acontecem. Então, é preciso que o professor também conheça seus direitos. É preciso que, para formar, ele conheça e saiba mostrar ao aluno limites do aluno, mas também o limite do professor. Então, isso tem que ser discutido, as instituições têm que estar a par disso, o profissional tem que estar ciente disso para ele desenvolver o seu trabalho com tranquilidade. É um tema muito interessante, né? Porque hoje é algo que é preciso trabalhar. O professor também não pode ter medo de entrar na sala de aula, né, irmã? Quer dizer, o professor se sente inseguro em alguns momentos. E isso pode causar um problema. Uma vez assistia a uma reportagem que falava sobre isso. Tem temas, existem pesquisas sobre isso. Não tanto no nosso convívio católico, porque a gente se preocupa desde cedo em informar, mas acontecem pequenas situações, que muitas vezes a gente chama a família, senta com a família, discute com a família, questiona a família. Esse jovem tem que respeitar o limite dele próprio ou do colega, que às vezes acontece entre os próprios alunos também. Então, é um reflexo do mundo, da sociedade, que não nos deixa dentro de uma bola de cristal protegido. Nós estamos inseridos, nós somos também essa sociedade. Talvez de uma forma menor, mas também estamos expostos a esses problemas. O que faz sofrer toda a comunidade acadêmica. Exato. E temos uma terceira palestra, que é contrato de prestação de serviços e planilha de custos. Isso também hoje está sendo muito debatido. Como lidar com essas questões financeiras, é isso? É isso mesmo. Por que, irmã? Hoje é um problema? Também, mas, sobretudo, para a gente, para nós, enquanto educação católica, nós prezamos por um princípio que ele não é só da educação católica, mas eu creio que da administração pública também, que é a transparência. No momento que eu exponho a minha planilha de custos para uma sociedade, eu estou dizendo que o objetivo da educação católica não é simplesmente arrecadar dinheiro. De que forma eu estou gastando aquilo que o pai paga? Nós sabemos que a maioria das escolas católicas são entidades privadas. O pai paga um determinado valor para que o filho tenha aquela educação, não poderia dizer, de melhor qualidade, mas que o aluno tenha uma assistência maior. Então, quando nós expomos as nossas planilhas de custos, nós estamos dizendo assim, olha, você paga, mas o que você paga está sendo revestido em benefício do seu próprio filho. Ele encontra um laboratório bem equipado, ele encontra uma sala com os recursos suficientes para que o aluno tenha uma aprendizagem de qualidade. Compatível com aquilo que está sendo proposto. É isso. Compatível com aquilo que está sendo proposto. Então, o princípio da transparência. É verdade, a transparência. E até uma questão do direito do consumidor. Você percebe que aquilo que está sendo proposto pela escola é possível ser questionado, ser oferecido. Ou seja, é aquilo que você está dizendo, uma transparência. Ou seja, o pai pode dizer, olha, meu filho aqui diz que há laboratório, que há professores, que há refrigerado, enfim, há aparelhos de multimídia e realmente existe, porque se gasta dinheiro nisso. Então, é uma questão também ética. Ética. É isso mesmo. E essa palestra, ela discute exatamente isso. E, além da planilha de custos, os nossos contratos de prestação de serviço com a família, onde nele está discutido responsabilidades da escola e responsabilidade da família. É aqui que nós nos damos as mãos para fazer uma educação responsável. A escola oferece o serviço, mas tem que haver a responsabilidade do pai de fazer a criança chegar até a escola. Ele tem que levar nos determinados, respeitar os determinados horários, respeitar a programação que a escola prevê. E isso, geralmente, está tudo alinhado nesse contrato de prestação de serviço. Na verdade, vai ser uma manhã bem... Não é isso, Viviane? Vai ser uma manhã bem sugestiva. Há muitas inscrições, Viviane? Como é que é fazer as inscrições? Nós temos vagas limitadas e já estamos com bastante inscrições. Então, as pessoas que se interessarem, tem que correr lá no site da Anec, onde tem o link lá, eventos, clica no evento, vai ter o nome do curso, porque a Anec promove vários eventos, então tem vários eventos lá. Então, ela vai verificar o curso de capacitação administrativa financeira, aí tem um campo lá que é preenchido, coloca os dados pessoais, aí gera um boleto e efetua o pagamento no banco. E é importante também a gente mencionar que os assessores dessas palestras, eles são pessoas realmente, que a gente pode dizer assim, expertise nas determinadas áreas que serão abordadas. Conhecem bem o assunto. Conhecem bem o assunto, eles são assessores reconhecidos nacionalmente, tem um deles, sobretudo da parte de marketing, ele integra o GT nacional, de trabalho da Anec nacional, e ele presta esse serviço a nível de Brasil para as demais instituições católicas e nós teremos a alegria de tê-lo aqui em Belém, de Fortaleza, e estará aqui conosco para dar a sua contribuição. Está certo. Vamos colocar os telefones na tela para você que está nos acompanhando. Anote aí, 191 Belém, 3225, 3378, 3225, 3378, telefone da Anec, escritório regional, do escritório regional, repetido, 3225, 3378, o celular é 98802, 0929. Repetindo, 98802, 98802, 0929. Ficar um pouquinho na tela para você poder anotar, ligar, ter maiores informações sobre esse curso que vai ocorrer no dia 13 de março, vai ser amanhã, lá no Colégio Sagrado Coração, conhecido Colégio Sagrado Coração, aqui de Belém, na Pedro Miranda, com a Maitá, número 700, lá na Pedreira, no bairro da Pedreira. E o site da Anec é www.anec.org.br, é fácil, www.anec.org.br. No próximo encontro, acho que seria interessante sugerir, não sei se é uma coisa que a Nex se preocupa, mas acho que seria importante colocar alimentação nas escolas, que hoje as crianças estão com um problema, é verdade, com problemas de obesidade, de tantas coisas, e às vezes os pais não têm essa informação de hábitos de higiene, as cantinas, não sei se seria interessante ter uma palestra sobre isso, porque comem só salgadinhos e essas coisas mais, eu estou me metendo na vida da Anec. Às vezes também, a escola não tem, na cantina, alimentação saudável. Algumas coisas assim, uma alimentação saudável nas escolas, uma sugestão, se a senhora me permite. Com certeza. Na Escola Sagrada do Coração de Jesus, nós temos o sistema de ensino integral, são aquelas crianças que elas entram às 7h30 da manhã e elas saem às 17h30. Lá, nós produzimos alimentação saudável. Eles entram, eles passam um dia lá, eles almoçam conosco, eles lancham conosco e esse lanche, ele é feito de forma acompanhada por nutricionistas, por pessoas da área, exatamente para prevenir essa situação. Eu acho que seria importante as escolas hoje em dia. Com certeza. É devido aos altos casos de obesidade infantil. as escolas católicas, as escolas católicas, as escolas católicas, vamos anotar essa sugestão. É que é poderosa a ANEC, então acho que poderia ajudar nesse trabalho. Quero agradecer muito, irmã Roseli, Cordeiro de Souza, Viviane, que estiveram aqui. Parabenizar pelo trabalho que vocês realizam lá na ANEC, desejar sucesso no curso lá no dia 13 de março. Você pode ligar, você que está em casa, para os telefones que nós já acabamos de dar aqui no ar e aproveitar desta manhã lá no dia 13. Sucesso, a gente vai com certeza marcar o outro janelo aberto para saber das repercussões lá deste dia. Viviane, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer por esse espaço valioso que vocês nos dão hoje para falar um pouco da instituição que trabalha assim em prol de uma educação por excelência. Trabalhar com o educando, formar o humano por excelência. Essa é a finalidade da ANEC. Muito bem, muito obrigado. Irmã Roseli, muito obrigado pela sua participação. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Em nome da Escola Sagrada do Coração de Jesus que vai recepcionar o evento, eu gostaria de agradecer a oportunidade do momento de estarmos aqui falando sobre esse assunto tão relevante na nossa sociedade que é a educação e ao mesmo tempo estender o convite a todas as pessoas que nos ouviram para que elas possam participar conosco e somar conosco para que tenhamos uma educação melhor. Tá certo. E você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência em casa e até a próxima semana em Maison Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. E aí 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 E aí